Bruno chegou com a família em Londres no dia 15 de dezembro. O plano inicial era passar o Natal e o Ano Novo com parentes e voltar para o Brasil no dia 2 de janeiro. Mas a nova variante do coronavírus, cerca de 70% mais contagiosa, fez com que os planos fossem mudados. Como vários países fecharam as fronteiras para o Reino Unido, o voo de volta foi cancelado e ainda não ofereceram uma nova data. A gente se programou tanto na questão da saúde como também financeiramente para poder passar somente esses dias. Claro, com uma reserva de uns dois, três dias a mais. Já pensando em qualquer outro tipo de imprevisto, mas a gente não esperava que poderia ocorrer algo assim nessa proporção. O Brasil é um dos países que fecharam as fronteiras para o Reino Unido. Desde o dia 25, não existem mais voos diretos de Londres para cá. Por meio de nota, o Itamaraty disse que está tratando com toda a devida atenção a situação dos brasileiros que se encontram no Reino Unido, cujos voos de retorno foram cancelados. Disse ainda que o consulado geral em Londres está prestando as informações e indicando as conexões disponíveis em capitais europeias. Bruno está preocupado. Ele toma medicação especial e os remédios já estão quase no fim. A gente se programou tanto na questão da saúde como também financeiramente para poder passar somente esses dias. Claro, com uma reserva de uns dois, três dias a mais. Já pensando em qualquer outro tipo de imprevisto, mas a gente não esperava que poderia ocorrer algo assim nessa proporção. Não, né?